Então, pessoal, vamos dar início ao nosso segundo encontro com o tema de individuação na visão trazida por Joana de Ângeles na sua série psicológica, que diferencia-se um pouco daquela visão trazida por Jung. Nós já falamos, então, na aula passada, que individuação não é individualismo, que individuação é aquele processo psicológico profundo que todos nós somos propelidos por uma força interior, esta força é o self, o centro organizador da nossa psique, que está presente dentro de todos nós, desde aquelas pessoas mais plenas e mais ricas de sabedoria até a pessoa mais cindida, mais enlouquecida, que pode estar sofrendo, esse self está lá presente querendo se fazer valer, auxiliando a pessoa no seu processo de auto-organização. Então, todos nós temos este centro organizador. E a individuação é o trabalho do self sobre a nossa consciência, para nos tornarmos, então, aquele indivíduo que nós víamos nos tornar. Seres únicos e individidos. Aí o nome é individuação. Na biologia, a individuação tem um significado diferente. É quando o indivíduo consegue realizar aqueles aspectos instintuais da sua espécie e ele cumpre o seu papel junto à reprodução, junto à proteção da cria, junto a viver por completo aqueles instintos. Já na psicologia, nós temos aí o problema da consciência. Porque a consciência é uma aquisição do ser humano que vai nos levar a um trabalho que vai contra, a princípio, os nossos instintos fisiológicos. Porque Jung trabalha a noção de que, instintualmente, nós somos levados, então, à sexualidade, à reprodução, à alimentação, à defesa. Se joga nesses instintos para ver. Desvairadamente. Se vais encontrar a plenitude. Então, nós sabemos que a sexualidade é importantíssima para a economia da psique. Porém, vivê-la desenfreadamente ou bloqueá-la é um sofrimento tremendo. A alimentação. Procura comer todos os cachorro-quentes que puder durante 24 horas para ver o que vai acontecer. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, que eu vi na TV que nós precisávamos tomar sete copos de água durante o dia. E eu, prontamente, fui lá tomar os meus sete. Eu cheguei até o sexto. E passei mal o resto do dia. Tive ali uma grande lição. Então, não adianta apenas nós termos os instintos. Os instintos da carne levam para a sobrevivência do corpo. Já a consciência. Ela vai nos levar, segundo a psicologia traz, e os espíritos trabalham isso ainda mais, ao domínio do instinto. Para que ele esteja a nosso favor. Para que ele não nos coordene, como nos diz Kardec. Que nós não sejamos escravos dos instintos. Mas, sim, que nós possamos sobrepujá-los e utilizá-los a nosso favor, na medida adequada, que é um trabalho de uma vida inteira. Nós estamos sempre aprendendo sobre isso. A melhor forma de utilizarmos a sexualidade, da alimentação, da autodefesa. Eu preciso proteger a prole, eu preciso me proteger, proteger o corpo, para continuar esta encarnação. Mas, até que ponto eu cedo a este instinto de defesa de forma paranoica e tento aniquilar o outro a todo custo, como se eu vivesse na época das cavernas, onde uma tribo deveria sobrepujar as outras. E essas tribos parecem que estão reencarnando aí, junto com os potenciais nucleares do planeta. E essas tribos estão também no WhatsApp, no Facebook. E todo mundo gosta de fazer aquelas coisinhas assim, para fazer campanhas, às vezes, contra os outros. Nem sempre imbuídos da vontade de construir, mas aquele instinto combativo de projeção da sombra. Em que nós, ao invés de trabalharmos aquilo que está desacomodado dentro de nós, nós buscamos aniquilar no outro. Então, nós temos um problema aí. Freud, no livro O Mal-Estar na Civilização, dentro da visão psicanalítica, ele vai entender que há o princípio do prazer e o princípio da realidade. E que, através do princípio do prazer, nós somos levados à vivência do instinto. Só que, se a gente deixa o instinto correr solto, nós vamos ver que nem cachorro. Se alimenta a hora que quer, tem relação com todo mundo. E aí vão ruindo as bases da civilização. E que a civilização nasce, e o Freud faz um apoiado muito bem disso, a partir do momento que há o tabu, porque o tabu também tem um propósito organizador, não apenas sufocante. Ele também tem um propósito, no ponto adequado, civilizador, organizador, em que ele, através do tabu, ele permite o crescimento da civilização, e segurando os instintos sexuais, sobra libido, energia psíquica, que na visão freudiana é toda de qualidade sexual. Na visão junguiana e da Joana, ela tem muitas qualidades, inclusive a sexual, mas ela pode ter várias, até a própria espiritualidade, a cultura, as artes, a comunicação. São outras expressões da libido. Mas, então, precisaria segurar esta energia psíquica da sexualidade para sublimá-la nas artes, na escrita, na escultura, na civilização, nos respeitos, nas regras de convivência dentro da família. E ele chega, então, no mal-estar na civilização, num grande problema. Porque nós somos levados à instintualidade. Isso não nos vai trazer felicidade nem plenitude, porque a gente vai ficar preso no princípio do prazer. Então, nós precisamos do princípio de realidade, de saber que a gente não pode realizar isso a todo momento, a gente tem que saber postergar a satisfação. E aí surge a civilização. Então, a civilização seria uma corruptela do instinto sexual, o que seria um grande problema. Porque daí você é feliz na civilização, mas cria neuroses, conflitos emocionais de cunho, daquela sexualidade que foi, de certa forma, travada. Então, o Freud não chega, então, numa conclusão ideal. Ele diz que é um grande paradoxo e um grande sofrimento da humanidade. Jung trabalha de uma outra forma. No livro Símbolos e Transformações da Libido, que hoje em dia ele tem outro nome, já mudou de nome várias vezes, nós vamos colocar a imagem ali na tela, para quem assiste em casa, já com o nome atual, mas a gente sempre busca esse nome histórico, porque foi muito importante esse livro, como falamos na aula passada, em que ele fala da transformação da libido, como falamos na aula 8 do nosso curso. E ele diz que a libido passa pelo estágio sexual naturalmente, essa energia psíquica, para o Jung, libido é energia psíquica, não é propriamente sexual. Pode vir também da forma sexual. Então, a libido passa pela forma sexual e ela tem várias finalidades, inclusive a espiritual, a cultural, a artística, a civilizatória. Então, quando chega em travar um pouco o excesso da sexualidade, para conseguir constituir família, para que o pai vai respeitar ali o filho, a filha, e vai manter ali a proteção lá nas tribos. Ele vai proteger a sua companheira e não vai abandonar o lar atrás de outra e daí vão destruir ali. Vai que outra tribo, vai que outra pessoa mais agressiva vai ali e destrói a prola. E na hora que ele faz esse contato, através das primeiras raízes do sentimento, da emotividade, da nossa evolução espiritual, ele está lutando contra a natureza dele, de sair procriando contra todo mundo. Mas há uma outra natureza de transformação da libido. Na cultura, na civilização, na proteção da prola e na família, em que instintos vão se tornando em sentimentos, que vão se tornando em amor, que, segundo Kardec, é o ápice do sentimento. Eles trabalham muito isso no livro dos Espíritos, que, no início, o homem só tem instintos. Um pouco mais evoluído tem sensações, depois as emoções, e aí os sentimentos. E o ápice dos sentimentos é o sentimento do amor. Hoje em dia a gente fala muito amor romântico, mas o amor romântico seria o eros e também a porneia, que são as formas mais primitivas do amor. E há o ágape. Há outras formas do amor, segundo os conceitos gregos, que são aqueles amores mais sublimados, mais evoluídos, aquele amor que desconhece ofensa, que é o que os Espíritos falam, que nós vamos atingindo através das inúmeras encarnações. Então, o Jung fala que esse ato civilizatório é a realização de um instinto, só que não mais um instinto corporal, do instinto da alma, do arquétipo. Principalmente do arquétipo da persona, que é da sociabilização, do arquétipo do materno e do paterno, do ânimos e da ânima, o arquétipo do herói, e, acima de tudo, o arquétipo do self, que é o centro organizador da psique. Então, o Jung vai definir a individuação, esse confronto com o inconsciente, como um opus contra a natura. Um trabalho contra a natureza. É engraçado que a gente fala a palavra latim, fica todo mundo olhando, né? Eu lembro quando eu tinha aula de história na URGS, que tinha alguns professores que estavam lá falando de mitologia grega, e começavam a escrever em português e, de repente, botavam as palavras em grego ali e falavam em grego e seguiam falando e ficava todo mundo assim, tá, e aí, né? O que eu faço com isso? Não fazia tradução. Jung fazia isso de vez em quando em algumas das suas obras. Tem algumas palavras gregas que são aqueles desenhinhos, assim, sabe, bonitinhos, que é só para a pessoa mostrar que tem cultura, sabe? Então, o opus contra a natura é o trabalho contra a natureza. A individuação, o trabalho contra a natureza. E tem uma definição dele melhor ainda. A individuação psicológica, não aquela da biologia. A psicológica é a natura contra naturans. A natureza contra a natureza. Porque é da nossa natureza ceder aos instintos, enlouquecidamente, e é de uma natureza ainda mais profunda e maior para a nossa realização em plenitude, é uma outra natureza ainda mais forte lutar contra esta natureza para domá-la. não é aniquilá-la, porque o instinto é muito importante, mas a gente vai ter que lutar contra ele em vários momentos. Por isso que, para a gente lidar com o inconsciente, saber escutar o inconsciente, nós temos aquela palavra, a primeira aula nós chamamos de autorealização, essa segunda aula nós vamos chamar de o confronto com o inconsciente. Como o Jung fala no seu livro Vermelho, que quando ele começou a ter aquela crise, que nós já relatamos aqui um milhão de vezes, em 1913 principalmente, que ele começa a ruir a sua personalidade do herói do mundo, ele diz que, se ele tivesse ficado apenas no nível das emoções, ele teria provavelmente esquizofrenizado. Ele não teria suportado. Então, ele precisou fazer um trabalho artístico, poético, de imaginação ativa, com escultura, com pinturas de mandalas, que está no seu livro Vermelho, um trabalho, inclusive, mediúnico, um trabalho de contato com o inconsciente, em que ele conversa com aquelas personificações, ele acha que vai enlouquecer, mas ele precisa fazer aquilo, que é um trabalho de autoconhecimento, que o auxiliou na sua individuação. Por isso que a gente vai encontrar os nossos trabalhos, a arte é importante para a nossa individuação, para botar aquele sentimento, a escultura, como está no livro, no filme, desculpa, Nise da Silveira, O Coração da Loucura, que está no Netflix, um filme fantástico, muito bonito esse filme, que fala um pouco de como ela auxilia os seus pacientes esquizofrênicos no hospital Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, a encontrar o seu processo de individuação e a se reorganizar. Porque, conforme ela fala em cartas ali com o Iun, que ela troca a carta com o Iun, essa psiquiatra carioca de décadas atrás, que o trabalho dela comprovou a psicologia analítica na prática, porque os pacientes começam a pintar, mandá-las orientais, sem nunca ter tido contato com esse tipo de arte. Imagina um paciente que nem se comunica, que não fala, alguns que pintavam com as próprias fezes na parede, faziam riscos, na verdade, nem pintavam, faziam riscos, que apenas se debatiam, que gritavam, que urravam, botavam quadros com um pincel na frente deles, e eles começavam a pintar, e lá, pelas tantas, começavam a sair organizações, formas humanas, espaços, primeiro caóticos, e depois iam se organizando, mostrando a organização interna deles, e depois alguns traziam mandalas, tais quais as mandalas orientais. O que daí nós lembramos daquela nossa aula sobre o arquétipo, os arquétipos e o inconsciente coletivo, mostrando dessa camada, das profundezas do nosso espírito, em que são questões arquetípicas que se manifestam ali. A mandala é muito um símbolo do self, porque a mandala são imagens circulares, são imagens que têm correlatos isonômicos, em que há um equilíbrio das suas formas, falando muito de uma centralidade da psique e de uma organização à sua volta. É uma expressão desse eu maior. E eles vão, então, se acalmando, se equilibrando, daí eles começam a falar, começam a se comunicar nesse filme maravilhoso que conta a história dessa grande psiquiatra que tivemos aqui no Brasil. Então, é a natureza contra a natureza. É esse instinto maior que, segundo Joana de Angeles fala, a grande maioria das pessoas não faz a sua individuação. nesse nosso mundo de provas e expiações. Vamos ver a fala de Emmanuel no livro Roteiro, em que ele diz que, inclusive, a meta das reencarnações não são cumpridas. A grande maioria. E tem momentos que ele fala até as questões da mediunidade. Aqueles médios, é um exemplo, por exemplo. que a maioria dos médios encarnados no planeta naquela altura que ele escreveu o livro estavam em desalinho, que apenas uma pequena parcela realizava o que veio a ser feito. Então, nós vamos falar sobre a meta da encarnação. Nós terminamos a última aula com essa frase aqui, esse parágrafo. A psique humana que se constrói como resultado dos símbolos universais existentes dilata-se na individuação que aguarda ser alcançada por todos os seres pensantes. Por outro lado, meta da reencarnação. A conquista do si, a elevação do espírito pairando sobre os destroços das experiências malogradas transformadas em edificações de paz. E aí temos um problema. Meta da reencarnação. Segundo Kardec, qual é a meta da reencarnação? Ganhar na telecena? Não. Salvar a princesa e encontrar o tesouro? Se fosse príncipe, até estava valendo. Gostei. Para alguns, é príncipe, para outros, é princesa. Desculpa. É a evolução espiritual do ser humano em todos os seus sentidos, trabalhando os seus defeitos, nas suas virtudes. Mais ou menos isso aí, eu acho. Como é que eu vou dizer? Trabalhando também os sentimentos, a caridade, a solidariedade, o amor. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Uma parte. Justamente, é uma boa definição daquilo que o Kardec fala do nosso desenvolvimento em dois aspectos, intelecto e moral, nessas duas áreas. e a colega definiu muito bem isso. O que, de fato, se relaciona com a individuação? Porque Jung trabalha que individuação não é evolução. Para Jung, na psicologia analítica, individuação não é evolução, é integração dos aspectos contrários da personalidade, para fazer que eles deixem de agir como contrários e ajam como complementares. Que é encontrar a si mesmo, integrar as suas próprias capacidades e integrar aquilo que nós falamos na aula passada, a sua capacidade de se relacionar. Integrando, inclusive, o que nós vamos falar daqui a pouco, fazendo a nossa diferenciação em relação ao coletivo. Então, Joana vai fazer uma outra conclusão. Que, no final das contas, essa meta da reencarnação, que é a individuação, porque nós reencarnamos para passar por um processo de autoencontro psicológico e equilibrar esses aspectos desconjuntados, vai levar a uma evolução, no final das contas. Então, a individuação, ela concorre para aquela evolução do Kardec. Principalmente, não sei nem se eu deixei espaço aqui. A evolução é a transformação moral? Leva a evolução, leva ao desenvolvimento moral, justamente. Não há como individuar-se sem criar um compromisso ético, moral. Justamente. Por isso... por isso que o processo de individuação é muito dolorido, porque você tem que mudar algumas coisas muito fortes. Isso te traz um... Isso a gente vê bem no filme do... Tu passou a semana passada? Do Francisco? Que foi um sofrimento atroz, até que ele renascesse. Exatamente. Um sofrimento atroz e uma felicidade. Muito assim, muito depois, vem justamente... A gente para no meio do caminho por causa do sofrimento. A gente para no meio do caminho por causa do sofrimento. Há aquele abaloamento da personalidade. E... Tem vários pontos aí que a gente vai resgatar, né? Nós podemos fazer uma correlação individuação, complexos, reencarnação. Repetindo. Individuação, complexos, reencarnação. Lembramos da aula que nós tivemos sobre complexos. Em que Joana define os nossos complexos psicológicos, as nossas subpersonalidades que estão no nosso inconsciente e que tomam o nosso ego de assalto, tomam o nosso eu e fazem com que daqui a pouco a gente brigue, que a gente grite. É o nosso complexo paterno que nos dá medo, muitas vezes. O complexo materno que pode levar a gente a querer ficar na zona de conforto ou ter sensações de abandono, dependendo do que cada pessoa viveu, porque o complexo tem a ver com a vivência pessoal da pessoa nessa encarnação, daquele elemento arquetípico. Mas ele também é uma grande virtude. Já viu uma pessoa sem paterno, sem materno, sem ânimos e ânima, masculino e feminino? O complexo é uma fonte de energia e de criatividade enorme a partir do momento que ele passa a ser integrado. E a Joana vem trabalhar justamente, como nós vimos naquela aula, que Jung não sabia, mas o complexo, tendo uma base arquetípica, ele traz elementos de encarnações passadas. Então, o complexo, muitas vezes, se eu tenho um complexo agressivo que às vezes me toma, ele se trata, na verdade, de resquícios daquele ser mais agressivo que eu já fui. Eu posso ser um sujeito tímido, mas, na outra vez, eu era general dos exércitos romanos e, de repente, eu tenho uma necessidade de me impor. E, sabe-se lá, se por um processo de sombra, a minha timidez e o meu medo é porque eu tenho uma fantasia que eu não consigo nem simbolizar, nem me dar conta dela, que, para mim, ser ouvido, para eu ser respeitado, todo mundo tem que dizer amém ao que eu falo. Ou seja, está lá aquele general guardado na minha sombra. Então, a reencarnação vai nos trazer para cada vida, vamos imaginar que isso aqui são vidas sucessivas, cada uma é uma encarnação. A reencarnação nos trará a cada vida a oportunidade de lidar com aquele ser que nós fomos o passado numa dose menor. Vai romper na adolescência, vai romper na vida adulta, vai romper na velhice, vai romper em determinado momento, vai romper num trabalho que eu vou fazer, num cargo administrativo, ou vai ser no casamento, ou quando eu tiver os filhos, vai ser em determinada situação que vai me servir de gatilho para que aquele complexo venha para a minha personalidade, para que eu lide com aquele abaloamento e possa integrá-lo. Então, aquelas individuações que eu não fiz em encarnações passadas, eu fui o marido da Joana, lá, o Cusa, em encarnações passadas, maltratei os escravos, maltratei a Joana, hipoteticamente, não fui marido da Joana. Sua Michele vai ficar com ciúmes. Eu vou apanhar em casa. Eu fui o Cusa, lá, numa encarnação, na outra, eu recebi um cargo administrativo, eu machuquei de novo, não é? Dei na outra, para não receber cargo administrativo, eu fui escravo, e daí, como escravo, eu fui lá e matei todo mundo, matei o patrão, lá, que me fazia mal, mas eu tinha que, de alguma forma, lidar com aquele mal dentro de mim, ele não estava correto, mas eu também me passei, às vezes, suportar aquilo, chegar a um determinado tipo de perdão dentro do possível, não conseguir, então eu fui deixando elementos a serem integrados para trás. E daí, a reencarnação, ela vai nos confrontar com algumas questões, para que esses elementos, eles vão voltando, deixa eu pegar uma, espera aí, ainda bem que a gente tem o Giovanni. Esses elementos, então, através da reencarnação, eles vão voltando como complexos, pequenos complexos, aqui, tem a ver com essas encarnações, e o nosso processo de individuação é aquele processo de autodescobrimento, que a gente vai descobrindo que a gente tem questões que estão doloridas, e a gente vai se confrontando com elas, e conforme a gente vai resolvendo, vai vivendo, vai conhecendo, vai suportando, vai encontrando novas respostas, a gente vai resolvendo, vai se individuando, e vai curando aqueles elementos de vidas passadas, ou seja, no final das contas, vai nos levar a uma evolução espiritual também, no final das contas, as coisas se juntam, então, a individuação não é evolução espiritual, mas, segundo Joana, concorre para a evolução espiritual, no final das contas, é isso que vai ocorrer, até porque nós temos cada vida uma individuação, só um pouquinho, a gente vai ter a cada vida uma individuação, mesmo que a gente se individue numa vida, na outra, nós vamos ter um novo processo de individuação, mesmo aqueles espíritos missionários, para que eles possam dar exemplo, eles também chegam na Terra, vivem a cultura da Terra, que nem o Francisco, aquele rapaz boêmio, como nós vemos lá o próprio Maomé, que também teve uma outra trajetória antes de ele começar a receber aquelas mensagens mediúnicas, como nós vemos várias pessoas que vão percorrendo um caminho antes de vir a sua personalidade verdadeira, então nós vamos nos revestindo daquilo para, mesmo que a gente tenha uma missão divina nesses exemplos superiores, ainda vai ter que passar para uma individuação, vai ter que passar para uma integração daquela personalidade, senão não serve de exemplo humano. Tinha uma pergunta? Não, a pergunta era exatamente essa, essa individuação, ela, na verdade, ela é meio que infinita, a cada nova encarnação, nova individuação, às vezes mais rápido, mais fácil, mas ela sempre vai acontecendo, até que se chegue a uma plenitude, sei lá. Porque eu iria exatamente, mais ou menos, nesse sentido, porque outras experiências a gente vai tendo, então nós vamos ter outras reações que vão se acrescentando aquelas que não foram resolvidas anteriormente, e é por isso, nesse sentido, assim eu entendia. Claro, às vezes a gente aprende a lidar com o comando como comandante, depois a gente precisa lidar como comandado. Eu sei, a gente aprende a se relacionar com o marido, vai precisar também se relacionar com a esposa, como pai, como filho, nas diferentes polaridades. Às vezes a Michelle diz assim, ah, é, tu vai ver, não sabe como é difícil ser mulher, na próxima vida, a gente vai trocar de posição, para tu ver como é que é. Daí eu digo para ela, não, tu não sabe nada, a gente já está vindo trocado para tu aprender como é que é. A gente brinca, né, sobre isso. Então, e isso que a colega falou tem muito a ver, né, é um trabalho praticamente infinito, a gente sempre continua, mas a gente tem que tomar dois cuidados. A gente pode dizer que a gente está individuado numa vida. Quando a gente já integrou as principais questões, e não integrou plenamente, mas integrou aquelas grandes questões que já não nos tomam de assalto. E a gente consegue se nutrir daquele elemento virtuoso. Então, por exemplo, nós temos o caso do Peixotinho, aquele grande médium de materialização, e o grande desafio da vida dele era lidar com o alcoolismo e com o apego que ele tinha pela filha pequena que desencarnou, que aparecia para ele em espírito, e toda vez que ele ia na porta do bar para beber, ele era um médium de materialização, se a energia dele se intoxicasse com o álcool, ele poderia morrer, inclusive, por causa que aquela vibração da materialização que adensa a energia magnética dele, ele doa para os espíritos, quando volta, não pode vir entorpecida, vai criar, pode criar uma lesão física seríssima nos órgãos internos. Ele poderia morrer se ele fumasse, se ele bebesse, ele era louco por cigarro e por bebida. Então, ele ia para o bar e aparecia a filhinha dele lá, espiritualmente, assim para ele. Mas ele tinha, então, ele era um grande espiritualista, ele precisava individuar os instintos da sensação. Como há médiums, inclusive famosos, com grandes mediunidades que se perdem na sexualidade. Nós vimos aquela aula sobre arquétipos, em que o arquétipo da comunhão, ele tem uma relação desde o físico instintual da comunhão sexual à comunhão divina. Um médium com uma energia de cura abundante e maravilhosa, ele vai ter um grande contato com os espíritos e com a vida mística, como se chama, do luminoso, do interior, daquela vivência de algo sagrado, de algo especial. Mas, daqui a pouco, aquela baita energia pode correr pela via sexual. Ele precisa integrar também esse lado diferente da sua vivência. Então, são essas integrações de opostos. Tem um filme também muito bonito no Netflix, que é um filme bem gostoso de ver com crianças, que é aquele filme bem levezinho, bem light, que se chama Heide, com H, que é o nome de uma menina, se eu não me engano, é na Suíça, e que ela perde a família, perde a mãe, os pais, e a tia dela, muito amorosa, não quer mais cuidar dela, é uma menina pequena, e ela é levada a ser cuidada por um avô que era quase que um ermitão que vivia no alto das montanhas, na sua casinha de madeira, cuidando das cabras, e era uma pessoa insociável. Era grosso. Então, ela era aquela menina que adorava a natureza, para ela, ela estava super feliz naquelas montanhas maravilhosas, os rios, os pássaros, a grama verde, as cabras, e aquele voo que era aquele coração de pedra. E, aos poucos, ela vai amolecendo, porque ele diz assim, pode ir embora, eu não vou cuidar de ti. A guria vai dormir no celeiro sozinha na primeira noite, porque ele deixa ela lá, você vai morrer de frio lá fora. Mas, aos poucos, ele vai se dobrando a ela e ele vai sociabilizando. E, como ele tinha alguns equívocos do passado, na aldeia ele não era aceito. Então, ele tinha uma grande mágoa com a sociabilização. E aquela menina ajuda ele a se encontrar esse outro lado da personalidade dele. assim como ele ajuda ela, ele é aquele protetor, aquela firmeza que aquela menina precisava. Então, olha que interessante. E há outros encontros também no filme. Há o encontro da menina do campo com a menina da cidade, pois ela era aquela menina meio grosseira de pé descalço correndo no meio do mato. E ela vai também contatar com uma menina que é filha de um grande comerciante, um grande industrial, que daí é toda cheia de mimos, requintes, e que a guria é tudo que quer botar o pé no mato também, ter esse contato com a natureza. Então, são lados opostos que vão se integrando. Mas, então, vamos voltando àqueles conteúdos que a gente já falou, de integrações de lados diferentes da nossa personalidade. Por isso, o caso da rede. Lados diferentes da personalidade. Individuação também é um processo de diferenciar-se do coletivo, de ser um indivíduo único, de transitar no coletivo, por exemplo, vocês estão vendo que eu estou usando roupas que as pessoas usam, camisas as pessoas usam, calças, sapatos as pessoas usam. Então, isso aqui é uma cópia do coletivo. E eu posso transitar por esse mundo, como Paulo de Tarso fala, estar no mundo sem ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo, como há aquela passagem do Evangelho, o homem no mundo gozar até mesmo das frivolidades de sua época, mas num clima de elevação. Então, a gente vai se constituir dessas coisas do mundo, mas vai encontrar algo próprio dentro de nós, se diferenciar da sociedade, fazer o nosso caminho, que nós viemos fazer na Terra. então, nós podemos usar dois exemplos aí. O primeiro é o do Buda, que ele realmente vai fazer um caminho que era diferente do que o pai dele ensinou a ele, que ele devia ser o grande rei, mas ele não nasceu para ser rei, e se tornou, de certa forma, uma outra espécie de rei, de uma realeza espiritual, de um abridor de caminhos, um protetor espiritual daqueles que vieram depois dele, o Buda Gautama, Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni, Buda histórico. E nós temos, por exemplo, o caso de Cristo, que para que aquele self se manifestasse e pudesse dialogar na Terra, precisou-se fazer carpinteiro. foi uma colocação que um colega nosso, o Emanuel Burke dos Santos, também aqui da Américas, conversando comigo, ele fez essa colocação, ele disse, olha, Alexandre, já pensou nisso, que para o Cristo se fazer presente, ensinar, ele precisou se fazer carpinteiro? Se misturar no coletivo, sem ser do coletivo. então Cristo, ele fazia aquele duplo movimento de estar no meio do povo para ensinar extroversão, para depois viver a sua introversão junto às montanhas e ao deserto, para recompor as suas energias, conversar com Deus e de novo retornar abastecido para a sua missão histórica e espiritual. É por isso que Jung vai colocar num textinho bem curto sobre individuação. Ele é um pouco mais complexo, mas ele é bem curtinho e bem bom. No livro A Vida Simbólica, volume 2, em que ele diz que nós temos de novo, dois instintos, natura contra natura. O instinto do coletivo, porque nós somos seres gregários, não adianta querer fazer individuação em casa tomando chazinho. se apartar do coletivo, não adianta, ninguém vai conseguir. Então, nós temos um instinto que vai nos levar à adaptação externa. Nós precisamos nos civilizarmos, aprender a ler, a escrever, escovar os dentes, tomar banho, se comportar. Nós temos o mito do herói, que é o mito do adolescente, de encontrar quem ele é no grupo, depois o adulto jovem, de conseguir se constituir diante do mundo do trabalho, diante das relações, aí a questão do matrimônio, de conseguir estabelecer o seu lar, muitas vezes diferenciando o seu novo núcleo familiar do grande núcleo, há todo um processo de conquista das questões externas. E há aí um outro instinto que começa a chamar, nós falamos isso também na última aula, que é de uma adaptação interna. E aí tem uma pegadinha. Quando a gente ruma para adaptação interna, a gente falha com a externa. E quando a gente ruma para adaptação externa, a gente falha com a interna. Nem sempre a nossa alma quer o que a sociedade espera de nós. E no mundo de provas e expiações, por melhor que seja a sociedade que nós estejamos, por melhor que seja até a sociedade espírita que nós estejamos, o coletivo, a escola, o trabalho, o núcleo familiar, mesmo que sejam bons os recursos que estejam nos trazendo, nem sempre vão estar totalmente alinhados ao que a nossa alma quer. E a gente vai ter que fazer um trabalho porque individuação é opos, tem que ter trabalho do ego. Nosso eu transitório é o grande artífice da individuação. É o self que promove a individuação porque ele dá o impulso, ele dá recurso, ele dá criatividade. Esse nosso eu maior que está dentro de nós, a lei de Deus dentro de nós, conforme falamos nas aulas de self e na primeira aula de individuação. É ele que vai nos indicar o caminho. mas é esse nosso eu de agora, essa nossa personalidade, que vai buscar estar atenta a esses recursos. Então, o Jung vai nos trazer uma coisa bem interessante aqui. Que nós vamos nos munir do coletivo e vamos rumar para a adaptação interna. Só que toda adaptação interna traz um problema muito sério porque ela gera uma culpa muito grande. Por exemplo, a adaptação externa. Eu vivo no meu mundo, não meu não, no mundo, externamente. Mas eu sou eu. O meu interno não vai ser abalado pelo externo. Eu sou cap... Eu? Não, não sei como é que eu vou me expressar. Há essa necessidade. Eu estou neste mundo com todas as diferenças, mas o meu interno sou eu. E eu, então, eu vou viver muito bem nesse mundo que é completamente diferente, mas eu não me deixo perder neste mundo porque eu tenho o meu interno firme desse... Individuado, talvez, vamos dizer, não sei, eu quero, não sei se você está sabendo, mas quer dizer, eu não estou abalada por, embora conheça todas as coisas, os prós e contras, mas eu posso me movimentar neste mundo sem deixar que o externo, vamos dizer, me corrompa ou me modifique totalmente do que eu sou. Não sei se eu... Essa é a meta. Por isso que o self vai nos levar a isso. Mas, para que isso seja atingido, vão haver momentos, renovados, inclusive, de grande culpa, porque a gente não consegue corresponder ao mundo em todos os aspectos. É uma culpa interna porque os nossos pais, os nossos filhos, o nosso trabalho, por melhor que a gente faça, eles vão esperar coisas de nós e que a gente não vai corresponder tal como eles esperam, porque eles também estão movidos por complexos e por questões culturais. Eu vou usar um exemplo, certo? O Jung diz que o indivíduo, para fazer isso, ele precisa, então, se apartar momentaneamente da sociedade. Porque o Jung, quando ele teve aquela crise individuante, como nós mostramos o Francisco de Assis naquele vídeo de uma aula passada, que quando há o choque do self com o ego, o ego sai meio abaluado até ele se encontrar, nessa hora ele não consegue mais corresponder. O Francisco não consegue mais ser o cavaleiro naquela hora. Primeiro, porque ele já não tem mais sentido para ele ir para as guerras feudais. Então, ele não vai conseguir. E segundo, ele não vai conseguir nem levantar a espada, ele está lá acambalhando. Então, ele não consegue, e é bem importante a gente falar isso nessa aula, porque, às vezes, a gente falou assim na aula passada, que a pessoa parece que está piorando, mas é um processo de individuação. Cuidado! Não é piorando tacando fogo no mundo, chutando o pau da barraca. a pessoa segue tendo uma atitude ética, mas, mesmo assim, ela se sente mal. Ela se sente em crise, os oradores vão perder a voz, os cientistas vão perder o conhecimento, os músicos vão desafinar. Vão haver muitos processos em que a pessoa parece que perde as suas qualidades momentaneamente do ego, ela se perde, ela se atordoa, então é por isso que sai da sociedade. O Jung, em 1913, ele teve que, logo em 1914, abandonar a sociedade psicanalítica internacional, abandonar a universidade para dar uma atenção para o mundo interno. Paulo de Tarso, quando ele se converte ao cristianismo, depois de cair do cavalo vendo Cristo, depois que ele é curado da cegueira por Ananias, ele já quer sair pregando e Cristo diz, através dos médiuns, dos outros cristãos daquela época, que ele, então, vai fazer uma reclusão de alguns anos no deserto, onde, tecendo barracas, o tecer, o esforço, aquela mão de obra do suor, ele vai também lendo os textos do que havia escrito sobre Jesus e vai, então, deixando-se penetrar por Jesus para depois estar pronto para corresponder a um papel diferente na sociedade. Olha só, por isso há uma culpa, é importante que haja essa culpa, porque tu falha com a sociedade. Buda, quando ele sai em busca de uma resposta, ele abandona a vida palaciana e abandona a sua família. Nise da Silveira, nesse filme que nós comentamos, ela é uma psiquiatra que ela abandona momentaneamente aquilo que é esperado de um psiquiatra do hospital em que ela fazia parte para ficar ali convivendo entre os pacientes psiquiátricos, tentando entender a lógica deles, fazendo coisas, sabe, mas o que ela está fazendo? Ela está ali jogando uma bolinha para eles, está ali deixando que alguém arrume o cabelo dela, ela não está fazendo nada, o psiquiatra tem que estar lá medicando e naquele caso, até naquela época, dando eletrochoque, que é uma coisa que ela se coloca contra. então ela depois vai trazer a questão da pintura, então aquele processo dela que aparentemente não está fazendo nada é necessário como um hiato para que ela se reorganize. Então nós precisamos, nós vamos ter uma culpa vinda internamente, porque para a individuação nós vamos nos afastar da sociedade momentaneamente e nós vamos espiar esta culpa gerando, nós precisamos gerar um novo produto para a sociedade. Então nós vamos como indivíduo nos afastar da sociedade dos outros indivíduos e o nosso papel social vai falhar. Então nós vamos espiar esta culpa com um produto que vai surgir da nossa individuação, porque o eu individuado retorna a aqueles mitos do herói que o herói sai numa jornada e retorna no final à sua aldeia de origem. Luke Skywalker começa lá em Tatooine no primeiro filme, ele sai para a galáxia e lá no retorno do Jedi ele volta àquele local de onde ele saiu. É o retorno em que a pessoa, o herói volta diferenciado com um novo produto e uma nova resolução. Então nós temos por exemplo esse retorno daí em que nós encontramos um novo papel social diante do mundo externo e encontramos também um novo papel diante do mundo interno. Então nós vamos ver que Divaldo faz isso. Porque Divaldo ele tinha uma necessidade muito grande de ser pai e de constituir família. E os espíritos disseram a ele que nesta encarnação não. Mas o processo dele de suportar essa dor e de encontrar novas resoluções ele se tornou pai de muitas crianças adotivas. E um pai cultural a muitos médiuns, a muitos espíritas, a muitas pessoas que vêm buscar o contributo dele. Então ele falhou num papel social que de alguma forma ele gostaria e que a sociedade imponha o indivíduo aquele papel social. Ele falhou, mas ele trouxe uma resposta única que era muito dele. O Jung abandonou o hospital psiquiátrico, abandonou a Associação Psicanalítica Internacional e ele vai depois de alguns anos voltar a produzir livros com o resultado daquele autoencontro. Então a gente a cada passo da individuação isso ocorre de novo. Então a gente é tomado por uma culpa tremenda que vem de dentro porque de fato a gente está saindo da sociedade. De fato a gente está falhando. De fato a gente não está correspondendo ao que é esperado de nós. Então tanto Divaldo quanto Chico não se tornaram o que os pais deles queriam. O pai do Divaldo queria que ele fosse goleiro de futebol e ele precisa suportar que está frustrando o pai para se tornar um melhor filho de uma outra forma que é reverenciar aquele pai com outro tipo de conteúdo, com outro tipo de respeito, com outro tipo de amor. Então nós vamos vivenciar isso em vários momentos da nossa vida, da nossa trajetória, em que nós quebramos no nosso papel social. Então a individuação ela vai nos levar a encontrar este novo papel no mundo interno e um novo papel no mundo externo, mais adequado a quem nós somos de fato como espíritos mais plenos do nosso processo de autoencontro. Então Jung vai trazer uma colocação aqui que eu achei bem interessante no livro Eu e o Inconsciente ele fala que quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos através do autoconhecimento atuando consequentemente tanto mais se reduzirá a camada do inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. Desta forma vai emergindo uma consciência livre do mundo mesquinho, suscetível e pessoal do Eu, aberta para a livre participação de um mundo mais amplo de interesses objetivos. Essa consciência ampliada não é mais aquele novelo egoísta de desejos, temores, esperanças e ambições de caráter pessoal, que sempre deve ser compensado ou corrigido por contratendências inconscientes. Tornar-se-á uma função de relação com o mundo de objetos, colocando o indivíduo numa comunhão incondicional, obrigatória e indissolúvel com o mundo. Nós entramos numa comunhão com o mundo, já sem conflitos, sem culpas, como diz Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente, sem culpas, o ser consciente não se culpa nem se desculpa, encara a si mesmo sem máscara, sem medo, se descobre, como ela coloca em outras palavras. As complicações que ocorrem, voltando a Jung, as complicações que ocorrem nesse estádio já não são conflitos de desejos egoístas, mas dificuldades que concernem a própria pessoa e aos outros. Nesse estádio, aparecem problemas gerais que ativaram o inconsciente coletivo. Eles exigem uma compensação coletiva e não pessoal. É então que podemos constatar que o inconsciente produz, olha só, conteúdos válidos, não só para o indivíduo, mas para outros, para muitos e talvez para todos. nós produzimos então conteúdos válidos. É por isso que Carlos Bernard, que é um analista junguiano já desencarnado, ele falava na individuação, de doação, não individuação, individuação, de se doar, que é o que o Jung chama do aspecto moral da individuação. Nós temos aqueles atavismos de vidas passadas, como o Haroldo fala, nós espíritas, já fomos judeus, protestantes, hinduístas, já fomos religiosos, católicos em outras vidas, que já acertamos nessas correntes religiosas e também já nos equivocamos. Então, há aquelas questões atávicas, e ele vai falar, por exemplo, que a pessoa tem um atavismo muito grande do Oriente, que busca a iluminação acima de tudo, o mundo está pegando fogo e a pessoa está lá tomando água fluida. é o risco do claustro, do mosteiro, conforme Emmanuel coloca, em que a sociedade medieval procurava encontrar na reclusão do claustro as portas do céu. E que a sociedade oriental, mal interpretando a valiosa contribuição daquele conceito do nirvana, que é um conceito budista, não compreendendo este conceito de êxtase espiritual, acreditou que estaria em se apartar muitas vezes o processo de evolução espiritual, enquanto isso constitui um crime psicológico. porque nós precisamos das duas coisas. E como é que a gente vai fazer? Eu já apaguei aqui aquele aspecto. A nossa libido, então, ela vai nos propelir aos outros. A nossa energia psíquica vai nos empurrar a ir ao outro, não é? Quem aqui não procurou ou procura o príncipe encantado, não é? Ou a princesa encantada? Não adianta fingir que não, tá, pessoal? Quem é que não procurou a interação, o professor, o colega, o amigo, o aluno? Então, nós precisamos do outro, mas toda vez que a gente vai ao outro, a gente falha com o nosso mundo íntimo, que às vezes está querendo outras adaptações. E quando a gente joga a nossa energia psíquica para o íntimo, escapa aqui, não é? Então, Jung, em A Vida Simbólica, volume 18 barra 2, nos diz que aqui há uma divergência entre coletividade e a individuação. Quando a libido de alguém vai para o inconsciente, menos vai para a pessoa humana. Quando se dirige à pessoa humana, menos vai para o inconsciente. mas quando se dirige a uma pessoa humana e for verdadeiro amor, olha que lindo, é o mesmo que a libido ir diretamente ao inconsciente, pois a outra pessoa é um representante muito forte do inconsciente, mas apenas quando é amada de verdade. Somente, então, o amor lhe dá qualidade de mediadora que, de outro modo, e por si mesma, nunca teria conseguido. Tanto a libido quanto o processo de individuação. Aí, ela é mediadora entre esse paradoxo e através do amor. E a gente levanta, a gente lembra a fórmula trina, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, munidos deste arquétipo central, dessa força organizadora, amar o próximo como a si mesmo. O homem de bem é individuado no Evangelho? A pergunta é que o homem de bem é individuado no Evangelho. Se ele não tiver, de alguma forma, criando um canal dentro dele, da individuação, ele vai ter problema em ser um homem de bem. Então, essas coisas concorrem juntas. Vamos lembrar a aula da Michelle sobre o self. Eu acho que essa parte aqui não esteve presente no vídeo. Por algum motivo, tivemos que editar algum elemento. Então, talvez o pessoal em casa tenha uma maior atenção. Porque o nosso eu transitório, o nosso ego, ele ainda não é o self. na visão espírita de Joana de Ângeles, ele vai ser o self quando ele for espírito puro. Então, se eu acreditar que eu sou o self, eu vou agir como o self, eu vou agir como se eu soubesse tudo. E como se tudo que eu fizesse tivesse correto. Então, eu vou ser tomado pela sombra. Ainda bem que não existe pessoas assim, não é? em que o que eu falo é verdade, não é? Então, mas nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais. Então, aos poucos, nós vamos num ato de humildade, encontrando dentro de nós aquela sabedoria, um estado psicológico que processos artísticos, processos de autoconhecimento, de reflexão e processos que nós vamos falar na aula que vem do luminoso e da religiosidade, abrem portas para isso, ou seja, a mediunidade também, a caridade também, a espiritualização é uma grande porta para isso, para essa linguagem interior, a meditação também. Nós vamos adquirir uma melhor relação do nosso ego com o nosso self. Imagina que aqui tem o ego, aqui o self. A maioria das pessoas corta o sinal de diálogo, corta entre ego e self. Há aqueles que não saíram da fase do bebê em que o ego está engolfado no self. Aí nós temos aqueles transtornos de personalidade narcisista em que a pessoa age como se fosse o super-homem. Porque ela se vê imbuída de um poder super-normal em que o certo é a palavra dela, ela não consegue se diferenciar. O narcisista, o psicopata, naquela linguagem antiga que a psiquiatria já não usa mais esse termo, fala do antissocial, em que a lei sou eu, é eu que determino o que é certo e o que é errado. É um grande problema isso aí. E, aos poucos, nós vamos adquirindo em vários momentos da nossa vida, são vários momentos de contato, parece aquele carro que quer pegar. assim, nós vamos adquirindo momentos em que nós estabilizamos uma relação de igual entre ego e self, em que o nosso ego se nutre, é como se ele criasse uma ponte. Isso aqui é só uma representação, só uma representação. Uma ponte com o nosso self. Então, às vezes, é uma dança que a pessoa faz, é um contato com a natureza. Chico Xavier tinha isso na época que ele ia regar os pezinhos de alho, não é? E não tem aquela história que o Augusto dos Anjos ia narrar para ele aquelas poesias maravilhosas do Cosmo, dos Astros, ele ali. E, daí, ele captava só uma parte daquilo e, quando ele ia psicografar, não estava tão lindo quanto o que o Augusto dos Anjos tinha falado para ele. E, daí, o Augusto dos Anjos falou para ele assim, mas tu, com essa tua cabeça, também não entende nada, né? E ele assim, é assim, ele lá falando das estrelas e eu ali regando o pezinho de alho. Então, era um momento para ele mágico. Quando ele ia para a natureza, para a cachoeira, Chico Xavier tinha esse momento, era o momento dele entrar em contato com o seu eixo ego-self, que vai se dando em vários momentos, até que, em alguns momentos da vida, a gente chega, a gente entra em contato com o que o Jung chama a personalidade mana, que a personalidade parece que imbuída daquele poder. Mana é uma palavra que vem desta energia da Gaia, da Mana, desta energia que está no ar, desta energia adotada de um contato com o mundo espiritual ou com o mundo do inconsciente, que, no final das contas, é a mesma coisa, no final das contas, em que parece que a pessoa está em contato com o lado mais sábio da sua personalidade. Então, a pessoa, ela já não responde de sopetão, ela está ali dialogando com aquele mundo interno, com aquele mundo interior, e não precisa ser espírito evoluído para isso, tá, pessoal? até a pessoa muito bruta, um espírito ainda não muito desenvolvido, ela, às vezes, vai encontrando alguma atitude que ela faz que faz bem a ela para entrar nesse contato. Às vezes, é ali trabalhando uma florzinha, é cuidando dos netinhos em contato com a criança. O Jung tinha uma torre, um outro terreno um pouquinho mais longe da casa dele, que ele ia de barco através do lago de Zurich, que ele construiu uma torre medieval até sem energia elétrica para ele ficar lá pintando, para ele ficar em contato com a natureza. Quando ele foi convidado a dar aula em Harvard, nos Estados Unidos, em outras faculdades, ele disse o seguinte, que ele não poderia porque ele não conseguiria se ver longe do seu terreno, da sua terrinha, que era um momento especial para ele. Então, a pessoa não precisa ser um espírito evoluído para isso, para criar este contato, mas aí nós precisamos calar um pouco o excesso de vozes, o excesso do WhatsApp, o excesso dessa mente que precisa corresponder ao imediato, para deixar que essas vozes interiores possam falar com outras tonalidades, desconhecidas muitas vezes do nosso eu, com outros tons, outras notas que nós vamos treinando o nosso ouvido para isso, que é uma voz interior, psicológica, que estamos falando, não é nem uma voz esquizofrênica e nem uma voz mediúnica, que também seria interessante a mediúnica, mas estamos falando aqui de uma voz psicológica, até mesmo em termos mediúnicos, se nós tivermos um bom contato com o nosso self, vai ser mais fácil que o nosso mentor fale para nós, através do nosso self. Olha que bonito, não é? Se Jung já era complicado, a Joana complica um pouco mais, mas na verdade ela faz uma visão integrativa de tudo isso. Meus amigos, muito obrigado. Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos dar continuidade, não agora ao tema do self, da individuação, mas há um elemento que também está presente nas outras aulas, que é o sagrado e o luminoso. Então, nós convidamos a quem assiste de casa que assine o nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber a notificação e nós vamos deixar também duas sugestões de palestras que dizem respeito a este tema, nós vamos deixar na descrição do vídeo. Uma palestra feita no ano de 2018 pelo Gelson Luiz Roberto sobre a individuação no terceiro seminário Joana de Ângeles. Temos a palestra Perder-se e Achar-se, que eu também trabalho um elemento do processo de individuação em que nós nos perdemos para passar por um processo de autoencontro e que isso é essencial à nossa vida. A gente precisa se perder para se reorganizar. Vamos colocar também palestras que falam sobre as máscaras do ego que o ego tem que enfrentar. Uma palestra da Michelle e uma quarta para ficar bonitinho, para ficar dois pares. Uma palestra sobre envelhecimento e transcendência, porque nós não tivemos tempo aqui durante essa aula para falar sobre isso. Mas há momentos da individuação que é só na velhice que a gente vai viver. Mostrando aquilo que o Jung já falava, que a velhice não existiria se ela não tivesse um papel para o indivíduo e para a sociedade. Não é apenas o fim das forças, o carro que está perdendo força, que está perdendo gasolina e agora é só encerrar. Não. Tem vivências que o nosso espírito só vai poder acessar na velhice. Se morrer antes, vai ser na velhice de outra encarnação. Mas nós precisamos do velho e da velha como experiência psicológica sadia. Faz parte do nosso processo da individuação. Não por acaso, nós não exploramos tanto isso nas nossas aulas, o que é um crime. Não por acaso, o nosso self muitas vezes vai se mostrar no mundo dos sonhos, na figura arquetípica do velho sábio que nos acolhe ou nos corrige, mas que simboliza ali a voz da sabedoria. O velho sábio, a velha sábia, o xamã, o pajé, aquele ser dotado de sabedoria que vai ali de alguma forma nos lembrar daquilo que nós viemos fazer nessa presente encarnação. Então, agradeço ao pessoal da aula, ao pessoal de casa, rumando então para o nosso final de curso, que a Joana possa nos acompanhar, nos iluminar nesses estudos que aqui estamos fazendo na sua série psicológica. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti